Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre o exame FAN, o fator antinúcleo. Muita gente tem dúvida em relação a esse tipo de exame e o que ele diagnóstica. Então, hoje vamos falar a respeito dele. Se você é interesse, te convido para assistir o vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas. Lembrando, se gostar aqui do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e vamos comentar o vídeo, vamos compartilhar informações, tá bom? Bom, no caso de suspeita de doenças autoimunes, os médicos podem solicitar que o paciente realize o exame FAN, que é o fator antinúcleo. É um exame indicado principalmente para o lúpus e elitamatoso sistêmico, mas também pode se indicar positivo para outras doenças. É um exame de sangue simples, mas apenas o médico pode avaliar os resultados, pois pode indicar positivo em cerca de 14% de pessoas saudáveis que não desenvolveram lúpus ou outras doenças relacionadas. O objetivo do exame é detectar a presença no sangue de autoanticorpos, ou seja, anticorpos que são produzidos pelo próprio organismo e que atuam em atacar os nossos tecidos. É um modo de defesa característico das doenças autoimune. Mas quais são as doenças diagnosticadas no exame FAN? Como eu já havia dito, apesar do lúpus ser a principal doença relacionada ao exame FAN, ele também pode ser utilizado para diagnosticar artrite idiopática juvenil, hepatite autoimune, esclerodemia, dermatomiciote, é um nome difícil, síndrome de Jogham, entre outras doenças do grupo de doenças autoimunes, artrite, hematóide, enfim. O ideal é que o paciente procure um médico hematologista de confiança e não tire conclusões precipitadas através do resultado obtido. Mas como é feito esse exame? Ele é um exame relativamente simples, onde o sangue do paciente é coletado e enviado para o laboratório, que vai realizar a mistura de sangue com um grupo de células ricas em DNA e outros materiais celulares com o objetivo de procurar anticorpos que atuam contra essas estruturas presentes no núcleo da célula. Ou seja, exemplificando o que ocorre no corpo é de um paciente de doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo. Através de um corante fluorescente, é possível identificar a presença desses anticorpos que se tornaram fluorescentes também, porque se não houver a presença do anticorpos, nenhuma parte da célula vai ficar fluorescente, resultando em um FAN não reativo, ou seja, em um exame negativo. Bom, mas vamos entender aí esse resultado do FAN, né? Apenas o hematologista possui uma condição de interpretar passo a passo esse resultado do exame, pois são levados em considerações os sintomas do paciente e outros exames realizados. De modo geral, quando o FAN é não reagente ou negativo, apresenta os valores de 1 barra 40 ou de 1 barra 80 ou de 1 barra 60. Repetindo, quando o FAN é não reagente ou negativo, ele apresenta os valores de 1 barra 40 ou 1 barra 80 ou 1 barra 60. No caso de valores acima de 1 barra 320, pode haver a possibilidade de alguma doença autoimune, mas o exame por si só não é suficiente para o diagnóstico, por isso é muito importante o médico falar com você detalhadamente a respeito do exame. Ele pode analisar o resultado desse exame FAN e vai levar em consideração também o padrão desse exame, pois a célula pode ficar brilhante de uma forma diferente no caso de pessoas saudáveis e também o título do exame, pois quando o resultado é positivo, o laboratório costuma repetir o teste com o sangue diluído até que esse resultado seja o não reativo. Se mesmo em uma diluição do sangue muito alta, ainda o resultado positivo vai estar presente, a possibilidade de estar relacionada a alguma doença poderá ser maior. Gente, é importante que o paciente não procure uma conclusão, analisar o resultado em casa, tá? Não adianta você ficar olhando o resultado e ver uns números diferentes do que está para ser o resultado e ficar imaginando coisas. Só o médico vai analisar todos os fatores e entregar um diagnóstico mais preciso e seguro. Então, não adianta você ficar olhando um valor alto lá que deu no seu e achar que você possa estar. É importante levar para o médico para que ele possa te dar o diagnóstico certinho, para a gente não ficar criando caraminholas, tá bom? Então, espero muito que tenha te ajudado aí se você teve dúvida em relação ao exame FAM, que é o fator antinúcleo, tá bom? E se você tiver mais dúvidas, se você tiver mais informações, compartilhe com a gente aqui nos comentários, vai ajudar muito, tá? As redes sociais do atrito de hematóide vai estar aqui embaixo. É só clicar em algum deles para me procurar. Quer se inscrever no canal? É só clicar, se inscreva, é de graça. Ative o sininho que você recebe todas as notificações dos vídeos novos aqui do canal, tá? Vai lá participar do grupo do WhatsApp. Está tudo aqui embaixo, gente, onde você me encontra. Grupo do WhatsApp, página e grupo no Facebook, Twitter, Instagram, você me encontra em qualquer lugar, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo atrito de hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto